Engenheiro era conhecido como a lenda Como engenho, tem mais, gente, tem mais, gente, tem mais Comecei em jovem, eu era conhecido Quando eu era criança, teve apelido, engenheiro? Não Tinha apelido quando era moleque? Não Qual? Leco? Que apelido, bosta? Quando eu era adolescente, o meu apelido era Taja Preta Régua, doido Isso é história real Alguém aqui já foi pego uma blitz? Ah, valeu Só tem motorista legal aqui na plateia Ninguém nunca parou na blitz Vamos se fuder vocês aí Só tem funcionário do Detran nessa porra aqui Eu era conhecido, eu fiquei conhecido como Taja Preta na blitz Isso é real, isso é real Amigo meu, o Flávio, ele não vale bosta até hoje Ele tinha um Fiat Premium Sem placa, 82 Tudo fudido E nós ficávamos loucos, mano Tomando cachaça na época, lá no Ceará E louco E lá tinha voando E aí, sem cinto Não tinha gasolina atrás Era um bujão de gás Não, mas isso era vida louca Isso é foda E aí, um dia parei numa blitz E você não sabe o que fazer E eu vou dar estoque pra vocês Que funcionou com a gente durante muito tempo Aí, o pai ia chegando numa blitz Três carros na sua frente E aí, ele falou É, meu, só fudeu Eu falei, o que? Ele falou Uma blitz Eu falei, e agora? Ele falou, eu não sei Você tem cara de louco, né? Eu falei, talvez Ele falou, então se finge de louco Eu falei, como? Ele falou, não sei se finge de louco Começa a babar Cara, a gente, o policial Encosta aí E eu, claro que o policial falou Encosta aí Eu pensando no cacete Que eu ia levar do meu pai Já dei com a cabeça Duvida aqui, ó Juro que a senhora é verdade, mano Aí o policial parou na porta E falou, o que é que ele tem? Aí o Flávio falou Não, ele está tendo um ataque, cara Estou levando ele para o hospital E o policial mandou Vai, vai, vai Faça, 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 faça E eu com a cabeça no fim Façam isso, cara Passei incrivelmente na blitz Passei na blitz Eu falei, fio, pa, fio E aí virou vício Nós, nós, nós Tretávamos com a polícia Tipo assim, ó Blitz, nós ia atrás Na cidade Ninguém tinha pão Ninguém tinha habilitação Acabava a parada Falava, ó Chama o Tarja Preta Falava, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui E foi durante muito tempo Passando mal Quando foi um belo dia Pode parecer coincidência do destino Um belo dia Foi um dos melhores jovens da minha vida Estava eu Uma mulher atrás do carro aqui Sarrando Carro não O Fiat Prêmio Sabe, sarrando Gostoso no carro Rastelando aqui, ó Falava na frente com outra mulher E a que eu estava aqui atrás Aqui, ó Aí a da frente falou Eu quero ficar com o Tarja Preta Eu falei, vem pra trás Que eu tenho um gardenal pra todo mundo Vem aqui E a outra vez Eu comecei, junto Eu comecei a pegar as duas atrás E eu fio de prenda aqui, ó Tentinha Parei numa blitz Quando eu vi a polícia E por azar do destino Era o mesmo policial da primeira E eu saquei Não vai dar hoje Ele falou, engraçado Desce aí Ele tá passando mal Ele falou, tá passando mal Ele falou, é muito engraçado Ele só passa mal aqui, né Desce todo mundo Ele foi vergonhoso Todo mundo desceu Com a mão no capu Ele pediu a identidade de todo mundo Olhou uma por uma E falou, então A moça tá liberada Os outros três caras aprendem Tá vendo, engenheiro?